Fala galera, ligada no Super Bate Bola no canal do YouTube Papo de Bola FC Esportes e também no canal Super Repórter Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber as nossas notificações Eu não sou o Facebook, mas te curto pra caramba, sei que você está curtindo também a gente no Face Olha, notícias quentes dos bastidores Carijó nesse final de semana Aconteceu a reunião entre Igor Guerra, Marcelo Fidelis e a Cúpula Carijó E o time do Tupi está formatado, está saindo do papel Claro que precisa de algumas coisas ainda Marcelo Fidelis correndo atrás de alguns investidores Tentando alguns possíveis parceiros e patrocinadores E claro, conversando com esses jogadores Agora é aquela fase do poder de convencimento Porque vários clubes estão tentando também Esses jogadores que disputaram estaduais Brasil afora Não é só o Tupi que quer determinado jogador Mas outros clubes também querem Por isso que o Marcelo Fidelis, a Cúpula Carijó Com o Bruno vice-presidente O presidente Tiquinho Tem também o Jefferson Vitor no marketing e comunicação Trabalhando bastante, também todo mundo arregaçando as mangas Pra conseguir parceiros e patrocinadores E trazer esses jogadores que a gente sabe Que agora é aquele poder de convencimento E claro, rola aquele pix, aquele cascado Pra cada atleta vir para os clubes Além disso, da reunião com o Igor Guerra Eu fiquei sabendo que foi muito proveitosa E todo mundo esclareceu tudo E estão tentando Alguns jogadores para o Galo Carijó Teve também uma reunião No domingo Domingão também O Tupi não parou Marcelo Fidelis Com alguns investidores E eu fiquei sabendo E apurei também Que esses investidores São de fora do país Incluindo até investidor argentino Então tem investidor argentino De olho aí Em poder fazer uma parceria Com o Galo Carijó E fiquei sabendo também Que pode vir um atleta gringo É isso mesmo Pode vir um jogador gringo para o Tupi Pode vir um argentino para o Galo Carijó Então vamos ficar de olho Nas próximas horas Estou acompanhando O passo a passo dos bastidores do Galo O Galo trabalhando muito Reuniões acontecendo Conversas com investidores gringos E possivelmente Pode pintar aí Um reforço de fora do país No Galo Carijó Com as informações Do Tupi Futebol Clube Para o Super Bate Bola Alain Rabelo Continue ligado No Super Bate Bola De segunda a sexta-feira Às 18h30min Tupi Futebol Clube